O programa a seguir é livre para todos os públicos Ele adiciona várias coisas, minérios, blocos, itens tecnológicos, muitas coisas Mas antes eu só quero mostrar aqui, olha que bonito que são os minérios Olha esse daqui que legal Comentei qual vocês mais gostaram O que eu mais gostei é esse, depois vem esse e depois vem o azul Muito bonito Mas tem muita coisa, como vocês sabem Transformers é aqueles carros que viram o robô e depois vira carro de novo Aqui tem alguns, ah eu não consigo colocar Mas tem aqui a navezinha, que é esse robô ali Tem o tanque de guerra Tem também o carro do futuro Tem a van E tem mais uma nave jato aqui, um caça Tem as máquinas aqui tecnológicas Que usa para fazer as ferramentas, as armaduras Olha isso, é muita doideira Temos energias, porque é um mod futurístico Então temos energia Temos mísseis aqui também Que usa somente com as armaduras Deixa eu ver o que mais que tem Tem espadas, olha essa espada aqui Tem umas armas lasers aqui também Muito boas, olha que diferente que elas são Muito bonita Mas essa daqui é os extras O que tem no mod Mas o que eu quero mostrar mesmo São as armaduras Olha essa daqui, é pequenininha Vamos começar por essa Peguei aqui Olha como que eu fico Que legal Primeiro eu vou colocar aqui Olha se eu colocar só uma parte Quer ver? Eu vou colocar só o capacete Olha isso Ele fica todo estranho Olha agora Que legal Vou colocar Ah, aqui já ficou legal Aí falta a bota Para me ganhar poder E andar igual o Transformers Olha que legal que é Legal, legal O mais legal para mim mesmo É o pulo e a animação deles Ele fecha ali Ele dá uma baixada Olha o pulo Que legal que é Sério Andando também Muito legal Mas se eu apertar aqui Um botão Eu consigo Me transformar Em uma nave Olha isso Aí aqui eu vou acelerar Estou acelerando Vou acelerar o nitro Nossa É muito rápido Voltei A nave é o seguinte Eu tenho que apertar um botão Para me virar a nave E se eu apertar de volta Eu volto aqui Normal né Aí, aí, aí Aí Aqui E volta Só que se eu tiver nave E vir para o chão Automaticamente Eu viro o robô Olha lá Porque a nave É no chão Não dá Então eu tenho que ficar no ar Olha Estou vindo E vocês estão vendo Que ali do lado Está faltando os mísseis Sim Não Cai Ah Boa Não cai não Olha Está faltando aqui Os mísseis Pessoal Que são os mais legais De tudo Vou pegar aqui então Esse daqui Que é o míssel Que está pedido aqui Que é o míssel da nave Então Vou colocar aqui também Um monstro Algum Sei lá Vamos colocar um creeper Pronto Não Não colocou o creeper É Vem aqui Creeper Aqui Creeper Creeper Pronto Só colocar aqui Será que vai? Foi É Ó Eu vou ficar aqui no survival Para vocês verem É Ele está vindo atrás de mim Olha que legal Sério Vou virar Uma nave E agora Chega a hora Ah Eu não consigo parar Tá Ele anda sozinho Se eu ficar parado Ele vai bem devagar E daí Se eu clicar Vocês viram isso Se eu clicar Assim Ele solta o míssel Olha que legal Vou soltar o míssel para cima Tá saindo Tá sumindo aqui Tá vendo ali no inventário Gastando Ó Tô Tô E o mais legal De tudo É vir muito rápido E Soltar e sair Igual uma nave mesmo Aqui ó E sair para cima Vai acabar o nitro Ó Uou Uou Deixa eu guardar Deixa eu guardar aqui de volta Beleza Agora vamos para a segunda Que vai ser Essa aqui ó A pequenininha Ó Ela é muito menorzinha Olha que legal Ih O que eu viro? Eu viro um carro do futuro Uou Será que ele é rápido? Vamos ver hein Nossa É muito rápido É muito rápido Se eu soltar o nitro Ó Tadã Quase 100km por hora Vou chegar em 100 Vou chegar em 100 Não Ele não chega em 100 Nossa Olha a velocidade Disso Aqui não parece que eu estou muito rápido Mas olha quando eu chego aqui do lado Ó Ó Nossa Olha a velocidade disso Sério Ó Vou ficar aqui pertinho Para vocês Não Esse daqui é um carro Então Obviamente ele não voa né Ó Vira de volta aqui É Eles são fortes? Não Não são muito fortes Para No dano assim né No soquinho É igual um Player normal Então ele não afeta É Deixa eu voltar Ali pra cima Aqui Beleza Vamos ali É Basicamente Esse daqui É um carro Sim Um carro Um super carro Que fica muito rápido E você pode agilizar Aqui ó Vira de volta Carro Tchum Vamos ver como que eu fico Sem algumas partes de armadura Isso é o mais legal de tudo Nesse mod Ó Olha que negócio feio Nossa É Vou colocar Só 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 Fico com as pernas Magrelinhas Magrelinhas Muito legal Sério É Vamos guardar aqui Guarda tudo Guarda tudo Vou pegar agora Vou pegar o famoso Conhecidíssimo Optimus Prime Que é O mais forte O líder de todos os líderes Intergalácticos Tchum Esse daqui Eu viro uma van Eu não viro caminhão Mas ainda assim Muito legal Ó Aqui é O que eu posso fazer de diferente no carro É trocar a visão dele Então Eu posso mudando assim ó De frente É Atrás Ó Isso é legal Isso daqui Eu não sabia Parece que Temos mísseis Uou Temos mísseis também Com ele Ó É Ativa Cadê a visão Ah Eu esqueci como que ativa Aqui Assim Ó Vamos testar Aqui Ó Interessante Ó Ele ativa A sua função Míssel Que é um carro Que atira Ó O míssel Ele cai né Ele vai pra cima E depois cai ó Ah Legal Legal Gostei hein Ó Ele não é muito rápido Será que é porque eu tô nesse modo É Nesse modo aqui de atirar Ele dá uma parada Não Mas muito legal mesmo Ó Tchum Virou Optimus Prime de novo É Só pra garantir Deixa eu pegar esse daqui de novo Pessoal E Vamos ver Se tem Alguma Ó Tem também Olha É Nossa Ele coloca fogo Uou Muito legal Muito legal Sério Muito Muito legal Ó Ele joga um Arminha de fogo Um Míssel de fogo Ó É laser na verdade Não é de fogo Aí Com o laser Nossa Gostei Valeu a pena Valeu a pena Deixa eu ver aqui agora É Ó Eu vou vir aqui Vamos vir pra cá E Vou colocar Guarda esse aqui Ai 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 Guarda ele Parece que todos tem poderes Então Isso é legal Vamos pegar agora Esse Que vocês vão ver E é muito Ai Por que que eu não tô conseguindo colocar ele Hum Não Espera 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 Pega aqui de volta Ó Bem aqui Vamos pegar a armadura de volta Essa Essa aqui que eu quero Ó Essa aqui que eu quero Parece ser muito boa Vamos testar Uou Ó Ela anda diferente Tá vendo Mas dando uns pulinhos Diferentes das outras E Virei Eu viro tanque de guerra Ai Ela usa Essa daqui agora Se eu não me engano Nossa Ó Que legal Nossa Será que tem O poder dele também Não Ó Tem Todas tem Esse modo De eu ver A frente deles também Aqui Posso andar em primeira pessoa também Aqui ó Posso andar em primeira visão Ah Tem aqui também É pra mim conseguir enxergar Ha Legal É E não tem Aquele extra Mas Esse daqui é muito bom Sério Olha Ó Os grilinhos aqui ó Já era E é forte tá Uma explosão dessa aqui Você derrota Sei lá Um creeper Um zumbi Muito fácil Volta normal E Vamos guardar Essa armadura Beleza A última agora Vai ser essa Que é mais uma Aérea O legal dela Vou vir aqui no game mod zero Pra vocês verem Eu consigo voar com ela Ó Que legal Nossa Consigo voar No modo humano No modo robô Aqui ó Sem estar transformado E transformado Eu viro uma super nave Muito veloz Olha o nitro dela Não Olha a velocidade Disso aqui ó E ela também Obviamente Ai 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 Eu atirei em mim mesmo É Obviamente Ela vai ter os mísseis também É Será que ela ativa Alguma coisa Mais Explodei tudo aqui Não Né Ó Ela não tem mais nenhum efeito Só consigo realmente virar Igual a outra Ficar aqui em primeira visão né Pra mirar melhor Olha que legal É Muito muito boa Essas armaduras aqui São muito legais E esse Foi O nosso mod De hoje Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau